Daquele jeito! Vai! 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 Sobe! Vai! 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 Vamos! Vamos lá! Bora! 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 Ai, que graça! Mais força, porra! Fala, galera! Integral TV! Hoje a gente tá aqui, ó, com o nosso menino de ouro. Hercules! Hoje o treinão vai ser? Sim, hoje vai ser um treininho de perna. E... Último vídeo, como vocês acompanharam aí, a gente avaliou ele no banheiro ali, a gente deu uma olhadinha, ele saiu da sauna. E... A ideia desse vídeo é a gente bater no foco que a gente deu, que a gente percebeu que tá faltando um pouco de ênfase, que é posterior de coxa e adutor, tá? É... A gente vai batendo aos poucos, a gente vai vendo conforme for passando o tempo, a gente vai batendo aos poucos. Hoje o nosso foco vai ser esse, posterior de coxa e bastante adutor, tá? Se no final ele tiver com gás, a gente vai fazer só uma... um estímulozinho em quadríceps, beleza? Perfeito! Tá, preparado? Perfeito! Mano, nasceu pronto! Nasceu pronto? Nasceu pronto! Eu apago, mas eu não arrego não, tô falando! Então eu gostei! Vai ser animal, vai ser gostoso! Acompanha aí que a gente vai dar uma aquecidinha boa, tá? A gente vai fazer aquela dose de pré-treino que eu tenho costume de usar também, né? Mano, eu raramente uso pré-treino! É, não, mas você vai usar porque você vai treinar comigo! Mas esse pré-treino que eu não tomo, esse pré-treino ele bate... É, então a gente vai treinar comigo e você vai usar! Pronto! Quem manda é tu, porra! Vambora então! Vambora! Agora a gente vai dar uma energizada no treino! Já usou esse aqui? Mano, já usei uma vez, cara! E ele bate pra caralho! Gostou? Bate, mano! Bate demais! Eu sinceramente gosto também porque eu acho que ele acelera um pouco mais rápido! Dei um desses aí pra galera da mansão, porque eu não tomo, entendeu? Eu tomei uma vez, bateu pra caramba! Mas eu não gosto de tomar por conta da café em si! Aí eu dei pra galera da mansão, depois todo mundo ficou pedindo de novo! Porque tipo, disse que bateu pra caramba! É, ele vai muito rápido até por conta da betalanina! Vambora então? Bora, vamo! Sem medir! Calma, porra! Hum! Que darkness, porra! Porra! Não tem copinho não, porra! Aquele jeitão agora! Manteiga! Eu nem sei quanto eu pego pra dizer que nunca fiz! Você vai ver que eu fazendo, eu encosto o parador no glúteo! Você tá fazendo até a metade só! É por isso que não desenvolve o posterior! Tá? Alonga de novo! A gente vai alongar até você melhorar isso aí! Vai lá! De boa! Só o aquecimento! Pra você poder entender mais fácil! Você tem um balde! E ele só cabe as coisas assim ó! Se você esticar mais ele, ele vai caber mais os lados também! Vai caber mais! Foi o que o cara falou aí na liberação! É abrir espaço em fácil! Isso! Na moral! Sem pressa! Isso! Sem pressa! Segura um pouco mais! Aí! Puxa! Isso! Puxa! Aí! Isso! Duas dessas! Última! Sem forçar! Pra baixo! Só continua com a perna! Só aqui ó! Só aqui ó! Boa! Ótimo! Aprela! Bora! Mas se você tá aguentando e subindo comigo, tá? Vamos ver como é que você vai fazer nessa carga! Tá? Isso que eu vou fazer agora! Convicção pra fazer, tá? Não acelera! Se você acelerar, você vai se cansar muito! É o contrário do que os outros pensam! Vou fazer mais devagar! A questão não é fazer devagar! A questão é você se concentrar! Tudo que você faz, até pra ler um livro, se você não se concentrar não vai! Exato! Se você quiser fazer rápido, eu vou ler esse livro aqui rápido e você não vai entender nada! Puxa! Isso! Puxa! 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 Isso! Pode campeão! Vamos! Vamos! Puxa! 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 Isso! Vamos! Vamos! Vai, Mil! Vamos! Puxa mais! Puxa mais um pouco! Boa! Boa! Deu! Isso aí! É luta, meu filho! Luta aqui pra ali! Puxa e eu, mãe, já tá num pump desgraçado! Olha! Caralho! Puxa até grande! Luta aqui pra ali, mãe! Puxa mais outra! Não cabe mais peso ali agora! Vai toda concentração, né? Toda época! Manteiga! 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 Finaliza aí! Vai! Vamos! Vamos! Mais duas! Bora! Deixa descer! Deixa descer! Sozinho! Último! Boa! Tá cadência um pouco, mas a gente vai tirar um pouquinho a mão da cadência! Mas não é pra ficar loucura! Sim! Pra você não se machucar! Mas ó! Puxa no ódio! Como eu vou soltar, segura pra descer! Vai! Vamos! Vai! Vai! Vamos! Vamos! Última! Vem! 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 Boa! Vai, guerreiro! Vamos! É... Vai! Vai! Vamos! Vai! Duas dessas! Aperta! Aperta! Aperta mais! Última! Lá em cima! Aperta! Aperta! Vai porra! Vamos! Vai! 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 Representar essa porra aí, não quer? Bora! Então quero ver então! Puxa! Bora! Vai! Vamos! Quero mais! Se não é darkness porra! Vamos! Puxa! No ódio! Vamos! Puxa! Puxa! Quero mais uma dessa! Vai! Representa! Vamos! Vai! Vamos! Puxa! Puxa mais! Segura pra subir! Segura! Aí! Gostei! Bora! Você tem noção! Você tem noção! Tanto carotado que ele está no seu lugar! Por isso que você vai mostrar pra todo mundo! O que você merece ter isso aí! Bora! Você tem tudo isso aqui ó! Você tem a gente do seu lado aí ó! Você tem tudo aquilo de suplemento pra tomar! Sacou? Saquei mano! Você tem que fazer valer a pena! Bora! Finaliza! Lá embaixo! Bora! Puxa! Bora! 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 Meu Deus! É! Apreula! Faz força! Vamos! Vamos! Última! Daquele jeito! Vai! 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 Vamos! A nação da Ark no Esporra! Vai! Vai! Vamos! Mais! Mais! Aí! Tá preula! Isso! Tossiu! Tá bom! Isso aí! E aí? Não entra na alma! Não entra! Tá ótimo! Isso aí! Tá dando certo? Tá dando certo! Que bom! Vou citar! Ótimo! Carai! Tirou! Vai crescer dois centímetros de posterior! Só hoje! Ganhou uns 45% de força! Um! Dois! Abre! Isso! Mantém desse jeito! Isso! Deixa abrir! Deixa alongar! Deixa alongar! Vamos! Isso! Deixa alongar! Lá atrás! Deixa abrir! Deixa abrir! Isso! Vai! Vamos! Boa! Mais outra! Só pra ficar mais bonito! Então vai! Quero ver! Vai! Vamos! Segura um pouquinho! Boa! Ê campeão! Vai! Ninguém faz pra você, mano! Você tá treinando comigo aqui, mas eu não posso fazer nada pra você! Só você pode! Vai! Vai! É só isso! Você tem pra dar mesmo? Faz força! Vai! Vamos! Vamos lá! Isso! 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 Tem que ficar tremendo! Só joga! Só joga a perna! Forte! Vamos lá! Duas dessas! Vamos! Vai, meu! Vai, meu! Representa a nação deles! Vamos lá! Vai! Última! Capricha! Vamos! 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 Vai, meu! Vamos! Boa! Pode sair! Vamos! Tem 30 desistindo agora! Vai ser o trigério no primeiro! Vai! Puxa! Vamos! Puxa! Vamos! Puxa! Faz força! Faz força! Faz força! Faz força! Vai! 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 Boa! Aperta! Conexão, moleque! Tem, mano! Aí! Devagarzinho! Sem pressa! Isso! Aperta! Isso! Bora! Yeah! Bora! Dá a alma! A alma! Melhor do mundo, porra! Bora! Duas! Tá leve! Bora! Top 1! Bora, porra! Representa a camisa preta! Pode gritar! Grita! Tem? A porra! Tem? Tem! Merda! Foi! Tem! Tem! Ternal! Ternal! Tem! Capricha. Sobe. Um. Seguiu pra descer. Vai. Sobe. Vai, campeão. Vamos lá. Bora. Vamos. Isso. Soldado. Vambora. Soldado Dark Nusporra. Vai. Firme. Estou aqui com você. Vambora. Vai. Vamos, 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 guerreiro. Vamos. Capricha. Sobe. Isso. Vamos lá. Representa. Representa Dark Nusporra. Vamos. 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 Só mais uma. Vai. Vamos. Puxa. 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 Respira. Respira. Enche o pulmão. Vai. Sobe. Vai. 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 Vamos. Vamos lá. Bora. Bora. Vai. Vamos. Vamos. Peste que duro. Peste que duro. Ó. Devagar. Isso. Pode ver uma luz. Da hora, hein? Parece uma Brau na esquerda do time. Você consegue. Vai. Aí. Vamos lá. Isso. Vai. Vai. Três dessa. Vamos. Vamos. Última. Sua. Vai. Vai. Vai, guerreiro. Mais um pouquinho. Segura o perecer. Segura. Boa. Segura um pouquinho. Posso. 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 tudo, guerreiro. Última. Vai. Aqui, ó. Três. Dois. Boa. Preula, mano. Isso morreu. É, é a preula, porra. É isso, ó. Tá louco? Caralho, mano. É o Tinha ali, porra. Não vi. Bora. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Bora. Dez. Deu. Caralho. Essa porra. Amiga. Isso. Vai. Isso. Vai. Lá em cima. Yes. Vai. Vai. Yeah. Representa, porra. Vamos. Vai. Tudo que tem. Isso. No óbvio. Mais uma dessas. Quero ver. Vai. Vai. Vai, desgraça. Mais força, porra. Vai. Boa. Representou o treino. Fiquei muito feliz. Valeu, meu. Muito feliz, de verdade. Porque mostra a sua essência. Do menino ouro que você é. Sacou? Então fiquei, de verdade, não é qualquer um que senta numa mesa daquela ali, numa cadeira daquela ali, deita numa mesa dessa aqui pra fazer igual você fez hoje. E eu, você já viu que eu sou meio chato pra treinar, né? Gosto das coisas bem certinhas. E no limite. No limite. E, mano, representou de verdade tudo isso aqui, ó, você representou com força, tá? Valeu. Tenho certeza que sua família tá muito orgulhosa de você, tá? E você vai orgulhar eles muito mais ainda, como você vai orgulhar a gente aqui também. Só o começo, só o começo. Fiquei muito feliz de verdade mesmo. Valeu. Beleza? Eu vou despertar, não. Falei que eu não vou, não. Não. Eu vou até o limite. A ideia vai ser essa. Por quê? Você com 20 aninhos, natural, que você é, você já provou pro Brasil todo que você é natural. Uhum. Treinando desse jeito, amigão. Ó, porque assim, o problema não foi só carga. O problema foi cadência. Eu puxei a cadência de você e você fez. Controlau o vejo. Entendeu? Às vezes, talvez, sozinho você não faria. Mas você fez hoje e você representou. Mais uma vez. É isso. Parabéns. Tô orgulhoso de você. A confiança que passa, né, mano? A confiança que passa. Não, com certeza. A continência do lado, né, mano? A confiança que você teve é da conexão que a gente tem aqui. Exato, mano. Gostou? Bora. Tanto que teve até a parte ali que eu achei que eu não ia. Você pegou e disse, bora, vai, tem que ir, foi, e foi, né? É, exatamente. Saca da perna. Vamos ver como é que ficou. Vamos ver. Tá igual? Tá igual, não, pô. Vamos mostrar o posterior aqui. E aí? Tá quase igual? Ó. Carada. É isso aí. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham se motivado com esse treino aqui, mostrando que o Hércules saiu da cidade desse, saiu do estado dele pra vir pra cá e fazer parte realmente do bodybuilding e do fisiculturismo, que é todo dia treinar dessa forma aqui. Espero que vocês tenham gostado de verdade e recrutem tudo de aprendizado pra vocês aí. Então, fiquem aí, até a próxima e tamo junto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.